Aí cara, solicitaram o carro ali, ó, dobrando a esquina, entra na bala, que aí o cara vai entrar o passageiro, eu levo ele na viela, você sai da mala e mata ele. O cara tá até me apressando aqui, ó. Opa, só terminou a viagem ali, cara, já pode entrar aí. E aí, beleza? Tô sem microfone, beleza, cara, você não fala, né, doido? Vai, 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 desce, desce, desce. Ó, o cara quer brincar, cara. Você é louco, cara, o cara aqui toca. Não, cara, bora, 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 vai vir, polícia. Polícia, 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 polícia. Homem vela. Já tô vindo. Vai terminar assim. Bora, 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 bora. Oxi, você tá em fim de mim, cara? Sai pra lá, ela é ali. Seu Deus? Bora, 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 bora. Vamos tentar roubar outro, ó. Dessa mesma jogada. O cara vai pedir o arro, a carona. Cara, dá pra você pular pro banco de lá. Não, isso aqui tá meio esquisito, viu? Aí, ó, isso. E aí, a hora que eu for pegar o passageiro igual de golzinho, desse jeito. Aí você pula na mala, eu paro no carro, vamos criar um código, cara. Sim, sim. Eu vou começar a tossir, vou começar a fazer... Aí você já desce do carro e rende ele, viu? Se o cara der de cara que ele vai vai tentar brigar com você, não dá chance dele brigar com você, não. Já bate ele. Sim, sim. A gente rende cara ou já mata direto? Ó, rende é primeiro. Se vier que ele vai encascahar, não é mata ele. É igual aquele ali agora. É igual aquele ali agora. Entendeu? Que aí não tem erro, cara. Toma! Peguei, tu não tem erro! Opa, parceiro! Sem querer, cara! Me ferra, né, cara? Me atropela aí, mano. E minha vida que eu perdi aqui, como é que vai ficar? Ó, vida ela se recupera, né? Olha os piques aí, rapidão. Olha o teu passaporte. Que isso, cara? Você é muito ruim de bala, Pioio! Nossa, né? Pirei tudo, cara. Nossa senhora, Pioio! Vambora, cara! Vambora! Isso é muito ruim, cara! A moto B tá aqui, ó! Pera aí, pera aí! O cara tá achando ruim ainda! Olha que daí nem fez nada demais! Só atropelei, olha! Fim mais nada demais! Atropelar agora machuca de certo! A moto B tá ali, ó! Agacha aí, cara! Olha ele, olha ele, olha! Pera, pera, pera! Perdeu, Joe! Perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu! Agora sim, cara! O cara só tinha rádio, cara! Rádio e roupa! Meu Deus do céu! Vambora, 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 vambora! Cê é louco, Pioio! Cê é louco mais louco! Tem alguma coisa de errado, amigão? Ei, amigão! Tá sua, Zé, amigão! Oxi! Não, você tem alguma coisa de errado? Negativo! Olha o sonho da minha vida! Eita! Olha os outros! É, rapaziada! Cês tão tirando nada com esse tal! Minha chuta, cê vai morrer! Forgado! Vai ficar milhando os outros aqui, rapaz! Boa, boa, boa! De nada, hein! De nada! Entra no carro, aí! Entra no carro, aí! Entra no carro, aí! Entra no carro, aí! Entra aí, cara! Entra aí, cara! Entra aí, cara! Entra aí! Polícia, polícia! Polícia, polícia, Rodolfo! Morremos, morremos, morremos! Morremos nada! Polícia forgada, rapaz! Não que a gente não checha também, né, cara! Mas bandido tem que salvar bandido, né? Fala, é vião! Desse jeito não dá! Cara, a gente tem que acertar a mão! Pegar um cara na cidade que tá... Ó! Com quais, quais, quais! Com faz-me rir, que adora aventureira, com a pedra filosofal, com o manto sagrado, com o mijo do rei Leônidas na mão! Isso que a gente precisa, viões! Vamos ficar matando perrapado não, cara! Matando inocente! Vamos tentar mudar isso aí! Oxe, ali! Opa, irmão! De boa? Mas esse cara aí não tem nada, cara! Não precisa nem matar um cara desse, cara! Ué, o cara deve ter... Olha aí, cara! O cara não tem nada, cara! Vamos pegar um que tá forrado! Tá forrado no dinheiro! E aí, baby? Eita! Doutor, faz de graça aí, por gentileza! Sai com o carro da calçada! Uhum! Sai com o carro da calçada aí, por gentileza! Não tem nada ali, polícia! De capacete tá armado com essa coisa ali! Você não mantém nada não, senha polícia! Olha lá, olha lá! Nossa! Que isso? Que polícia afogado, cara! É gemolzinho! Fechando arma na minha frente mesmo! Mas não era arma não! Era minha arma! Aí, ó! Bora matar esse polícia e pegar a arma do cara que o polícia tá prendendo! Bora, bora, bora! Peraí, peraí, peraí! Fila, se afasta! Por gentileza! Ixi! Esse polícia aí tá esperto! Não dá pra matar! Ou entrou lá dentro! Entrou lá dentro! Peraí, peraí! 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 Não puxei a arma ainda não! Uhum! Ô cara! Bora, 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 bora! Vem! Bora! Boa! 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 Meu Deus, deu merda, deu merda! deu, merda, deu, merda, deu, merda! deu, merda, deu, merda! deu, merda, deu, merda, deu, merda! Polícia surtou o cara, cara! Fui matar o policia, pes que não tenta pô! Ai, cara, na hora.. na hora.. a polícia surtou e eu vim focado pra matar ele. Aí tá merecendo também, ele tá muito forgado! E aí, arrisco, sai ou não arrisco? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Sai ou não sai? E aí, e aí? Oi, e aí, e aí? Tem polícia aí? Tem polícia aí? Não, 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 pelo que eu vi, não. Não? Então guarda aí, sai na boa. É, sai andando normal. O cara vazou, né, cara? Polícia ali. Ó, a polícia atrapou. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Polícia tá vindo, polícia tá vindo. Tem o polícia vindo ali, cara, de arma. Tem, tem, tem. Tem, tem, atirou de nós aí, ó. Tem muita polícia essa hora na cidade, cara. Tá complicado tentar pegar a arma dos outros. Eu acho que é a ideia, cara. É nós esperar chegar de noite. No horário de assalto. No horário que o pessoal acostuma já a meter o trabone na cara. E aí, assim, nós... Nossa, cara, mas esse barulhinho de tiro me chama. Acho que lá pro norte, lá. Olha esse cheirinho de pólvora, cara. Me chama, rapaz. Tem uma ideia. E se a gente parar na porta de uma favela, pedir ajuda, a hora que o bandido vir ajudar, você gueparda ele, fica dentro da mala, sai da mala e gueparda ele, nós pega tudo e sai com a bugada. Bora, bora, bora. Ó, ali, ali, ali já é uma balada, ó. Entra na mala aí, entra na mala aí. O problema dali é que, tipo, todos os bandidos que ficam ali, tipo, eles ficam na frente ali, sabe? Aí, agora foi. Aí, 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 ó. Ó, cocô, quando você falar assim, hambúrguer, eu desço. Tá. Nossa, bati o carro aqui. Fica aí, hein? Fica aí. Aham. O quê? Coleca. Meu cara, alguém consegue consertar meu carro ali, eu pago o dobro. Alguém consegue ali consertar o carro ali? Por favor, ali, consertar? Cala a boca. O que é isso? Os caras mandam calar a boca. De graça mesmo, povo. Ó. Sai pra lá, rapaz. Olha, tirou no pneu do carro ainda. Os caras aqui são forgados, cara. É o quê? Os caras são forgadão, doido. Forgadaços, cara, muito forgados. E olha que dessa vez, assim, não que nós não seja também, né? É. Mas se eu chegar ali, cara, na boa, os caras culachando, trota. Não, os caras estão folgados. Ó, acho melhor a gente ir em um morro. Em um morro? Um morro, caramba. Eu vou matar esses caras aí. Eu vou matar esses caras aí. Vambora. Aquele fuzil, você largou na mala do carro? Tá aí ainda? Aham, sim. Aqui, ó. Vamos usar fuzil agora. Não, não. Vai ganhar respeito dessa cidade, sabe? Se não, não vai ganhar respeito. Só nós que podemos matar os outros. Ele, não. É zoeira, viu, gente? É que eu... Esse jogo aqui é... Salve-se quem puder, meu filho. Olha ali, ó. Ih, já tem moça ali, ó. Sabe qual que é o problema dessa balada aí? Ó. É que eles não ficam, tipo, só na porta, sabe? Eles ficam, assim, ao redor inteirinho. Não, olha lá. Eles metem bala. É, os caras culacham. O meu problema é com os de vermelho ali, com bandana, sabe? Pera aí, deixa eu guardar a arma. Pera aí, pera aí. Eu vou matar o Ica, cê é louco. Olha lá, tá vendo aquela camisa 10 lá, cara? Acho que eu consigo matar ele daqui. Eu saí. Matei, 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 matei. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tá escurecendo, meu truta. Vamos ver se agora essa vida de bandido vai dar certo pra nós. Agora que vai... Agora que vai... Vai dar rico. Assim espero, porque essa vida de crime tá difícil, cara. Aqui nessa região da fábrica, ó. Pouca polícia e muito caboclo recheado. Pai, pai, pai. Pora aventureira. Aqui nessa área que não tem tanta polícia, igual lá na praça, essas coisas. Não, lá na praça tá em ferro, cê é louco. Oxi, esse cara corta aí do lado da favela. Já, já, revista, já, revista. Revista, revista. Cara, aí deve tá recheado. Nossa, tá cheio de dinheiro, mas dinheiro não dá pra pegar. É, dinheiro não dá. Tem arma, não? Já passaram a mão dela aí, filho. E aí, será que vale a pena eu tentar entrar na frente aqui desse morro? Ah, bora tentar. Olha se a gente acha uns caras aí que tá dormindo aí. Vamos ver. Ah, isso que vira nada não, rapaz. Nem roupa no varal, não tem direito. Opa. Vamos levar na praça não? Na praça, cara? Na praça, não. Por favor. Entra aí, cara, no carro aí, vai. Isso aí, isso aí é a pancada. Foda. Cara, eu não vou te levar na praça agora, não. Já, já eu te levo. Cê só acompanha a gente num negócio aqui, viu? Mas não tem um pra não roubar e matar aqui, ui. É, tem que ir lá naquela área lá que tem as rodas. Ô, meu amigo, aí de trás, cê se importa só de a gente matar uns aqui? Enquanto eu te levo lá? Ei, cabelo rosa. Oi, oi. Quer ajudar a nós num negócio, não? No quê, no quê? Enquanto nós te levar lá? Então vai matar uns inocentes aqui? Não, não tô entendendo, pai. Mas vai matar uns aqui. Cê tem dó? Cê tem dó? Dó, né? Dó, que dó, né, cara? Dó? Dó, lá? Meu Deus do céu. Fala aí, o Pio aí, pra ele. Cê tem dó? Dó de quem? Matar inocente? Pra mim, cê se pode matar à vontade, né? Pode matar à vontade, é? Vontade. Cê sabe que cê seria um das nossas vítimas, né? Mas cê tá com roupa de iniciante, cara? Cê não deve ter onde cair morto. Com todo respeito aí. Ele é iniciante, bolo. É de nada. Caralho. Ih, quitou. Ih, o cara quitou lá. O cara quitou. Ficou com medo de nós, cara. Ficou cheguei a matar eles. Ah, cê viu a gente falando que vai matar os inocentes? Ele ficou com medo. Aqui é o lugar de matar gente que tem fogo, viu? Ah, aqui, aqui, aqui o povo que é de facção fica fazendo aqui as rotas. Aqui o povo tem tudo, tem tudo arma. Olha lá, olha lá, olha lá, o caminete lá, tá vendo? Aham. Essas caminhonetes aí é de facção. Só pedir um apoio pro cara a hora que ele descer, cara. Aqui tem que ser rápido, tá? Jogar tá rápido. Perdeu, 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 doido. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, playboy. Não, não, não. Vai, desce, desce. Perdeu, perdeu, desce, desce. Tem o que aí? Palmeiras? Não tenho nada, não. Sou pobre. E não é que aí não tem nada mesmo, gente? Tem nada, não. Tem um vindo, né? Tem um vindo, né? Sou novo. Parou, 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 parou. Mão pra cima. Mão pra cima. Põe a mão pra cima aí. Bora, filho. F10, não rouba a gente não. A gente é novo, a gente é novato, entrou na cidade de hoje. Mentira, você tá cheio de coisa aqui, ó. Que isso, gente? Você não tem nada aqui, gente, pra agradar a nós? Anfetamina. Vai te dar atropelar, cara? Não, não, pô. Olha, teu parceiro te abandonou aí, tá vendo? Aí, ó. Acontece, pô. Tá vendo? Vamos com nós, é que você não... Os amigos de verdade? Não, pô, mas o carro dele tá sem gasolina já, pô. Isso, vai. A gente vê quem é os amigos de verdade. O cara te abandonou. Agora vamos com nós, né? Lega ele aí. Lega ele aí. Vem com nós. É assim que você vê os amigos de verdade, tá vendo? Cara falso do caramba. Oh, mais um carro, mais um carro, mais um carro. Aí, ó. Tem coragem aí, ô, de trás? De matar os inocentes? Rapaz, coragem eu tenho. Só não tem nada. Não, ele não pega os inocentes aí. Ó, aquele ali, ó. Parcero, chega aí. Por acaso, você viu um Hyundai aí? Desce, 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 desce. Perdeu, hein, doido? Desce, desce, desce. Sabe que não pode vocês fazer. Perdeu, não pode? Não tô nem aí, tô nem aí, fi. Não pode, mas eu tô fazendo. Não pode, mas eu tô fazendo. Desce. Atira aí que todo mundo sei, coitado. Não tá não. Não tá não. É assim que se faz, cara. É assim que se faz, entendeu? Ele tem peça de arma, cara. Ele fabrica arma. Mas arma mesmo ele não tem. Tem esse cara que toca nada, né? Aí, aí, eu vou fazer o seguinte agora, ó. Fica aqui pedindo ajuda pros inocentes. Aí, o pessoal que parar aqui, ó. Eu vou estar ali do outro lado. Eu casqueto ele e vocês roubam, entendeu? Fica aí. Agora é esse cara aqui, ó. Pede ajuda, pede ajuda aí. Pede ajuda. E vocês dois, vocês dois. Vai, vai, vai. Você vai fazer isso aí, camisa 10? O quê? Fica aí em cima do corpo aí e pede ajuda. Quando o cara chegar aqui, eu mato ele. Botando um cara aqui. Nada vem pro crime nosso, cara. Motorqueiro. Vai, 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 vai. Esse povo não tá com nada, cara. Sumiu. Ah, tá aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem nada não. Pô, eu fui mais rápido que essa. Os crimes só tá acontecendo aqui. Vem, 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 vem. Batei mais um, mais um. Vem, 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 vem. Olha, o cara morreu em pé, cara. O cara tem dinheiro, celular, rádio e ferro. Meu Deus do céu, cara. Tão matando trabalhador, gente. Cara, bicho, eu acabei de ver esse cara aí, velho. Passa o dinheiro pra cá. Ele tava farmando junto comigo também, pô. Ó, cara. Mas tá matando o meu 327, cara. Era pra matar bandido. Mas eu não acho, cara. Achei que aqui só tinha bandido, cara. É, aqui os caras não tá nem com arma. Cara, eu tô matando o meu 327, cara. Tô me sentindo mal aqui já. Vou matar mais aí. Olha aí, cara. Cena do crime mesmo, olha aí. E cadê o cara que tava com nós agora? Sumiu? Vai, só, só. O cara viu que não é boa pinta. Virou um pó. O cara viu que não é sem dó nem piedade. Rasgou do manguezal. Olha aí, cheio de gente morta aqui. Olha aquela cena, cara. Os caras são muito mal todos. Eu não acredito que eu tô agora 5 da tarde na quinta-feira com um molequinho matando geral na cena. Oh! Mataram geral aqui, cara. Oxi! Oxi! Oxi, cara. Como é que você fez isso? Então... meti uns 5 balas nele, ele não morreu? Eu? É? Que isso, cara. Esse carro aí, ele toca um pouquinho, tá ligado? Vamos nos alinhar, nós. Vai mais, meu pai, velho. O que tá acontecendo aí cheio de gente morta? Olha, é o seguinte, cara. É o seguinte. Você pede ajuda, fala que tem gente morta, aí o cara para pra ajudar, nós mata ele. Fechou, fechou. Todo mundo ajuda. Todo mundo tá afim, né? Olha lá, olha lá. Aquele motoqueiro lá. Pede ajuda pro motoqueiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê ele, cadê ele? Olha lá, vai lá. Pede ajuda. Ele não tá descansando. O cara vai tentar pedir ajuda ali, ó. Olha lá. Se um carro aqui passar em cima da minha cabeça, eu vou ficar louco, viu? Esse daí tá deitado, não tá morto não, hein? E aí, tá querendo revistar a gente aí, rapaz? O que é isso? 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 É os cafos aqui ou não? É os cafos. É o cafos. É o cafos. É o cafos. Olha os cafos aí, rapaz. É os cafos mesmo? Manda mensagem aí no sapo, deixa eu ver. É. E eu vou buscar o careca que não é careca mais. Olha os caras aí, ó. Essa... Ô, Pioi, essa aqui é a minha gang aqui na cidade, Pioi. É os caras mesmo, Alô. Ô, gente, pra quem não viu aí, eu gravei uns dois vídeos com esse grupo aqui, né? Tava matando geral da cidade, tá vendo aí? Ei, a gente tá tentando matar aí, ganhar vida, cara. Matar o pessoal, pegar arma aí. Encher mais um caminhão. Pô, tem um pouco aquele acesso lá das armas, né? Pra vender. Vocês já venderam aquele monte de arma que a gente roubou? Bora, bora bem. Ô, parceiro. Ô, parceiro, dá uma ajudinha aqui pra gente aqui. Nossa senhora. Gente, esse lugar aqui do interior tá macabro, cara. Esse lugar tá sinistro. Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Finge que tá todo mundo morto aqui. Vai vir um curioso revistar. Nós sobe aqui, rende ele e mata. Nós desce o cacete, Nick. Vai, vai aí. Todo mundo morto. Isso, todo mundo morto. Cuidado ali. Olha lá, puxamos, puxamos. Puxamos, puxamos. Cadê? Olha, ele ia matar a nós aqui, ó. O médico, o médico vai lá ver. O médico vai lá ver. Vem, 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 vem. Ô, pessoal. Hoje não tá dando nem nada mesmo. Eu sou gordinho, mas não, rapaz. Agora eu tô magrelo, rapaz. Fim bariátrica, meu irmão. Fim bariátrica, meu irmão. Fim bariátrica. Fim bariátrica. Vocês não querem lá comigo não dar um cacete, não? Os cara é folgado, ó. Os cara é folgado. Tá doido, tá doido, tá doido. Ó, vai aí no mapa aí. Vai no mapa aí. Na casa de festa número 4 aí, cara, ó. Acho que é louco. Bora lá lá. Entra aí. Vambora. Vambora. Eu vou indo no meu sonata aqui, ó. Tem uma vaga aqui, ó. Vem aqui uns dois comigo aqui. Vem uns dois comigo aqui. Aí, vambora aí. Vamo ressonar. Amém. Vambora. Vambora, vambora. Vai lá coisa na peonha. Vai lá coisa na peonha. Vão casa de festa? Número 4. Ô, 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 ô. Mecânico, dá um víctima aqui no carro aqui. Casa de festa é 4. Ô mecânico, dá um víctima. Pera aí. Quer dar um talento aqui. Eu não sou nada? Os cara tem mecânico, médico. Vambora na gangue. Não vou matar os furgados que mexer com nós. Dá pra roubar, hein. Dá pra roubar, hein. Perdeu, hein, truta? Perdeu, hein. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu. Perdeu, caralho. Mata o cara. Mata o cara pra falar que ele perdeu aí a puta, cara. Mata o cara pra falar que ele perdeu aí a puta, cara. Bora, bora, bora. Bota a mão na cabeça, não tenho nada. Eu sou pobre. Pode ver aí. Se tentar alguma coisa do bagulho, ele fica louco, hein, meu compasso? É ele mesmo. Olha a pistola do barato, rapaz. Foi. E aí, cara? Quem que você matou no meio do mato aqui? Porque você tá andando no meio do mato, hein? Fala pra gente. Eu crachei, cara. Acho que ele tá atrás de cobra. Não, mano. Eu não conheço isso, não. Tá atrás de cobra? Tá atrás de cobra esse cara aí. Escaracarrado ali mais suguentes, meu amigo. Não, não. Eu tava só querendo ir pra cidade. Não, tá proibido mijar no mato, pô. É. Não, não, não. Não sabia, não. Não sabia, não. Imagina a sinceridade aqui. Você matou alguém no meio desse mato, cara? Eu se eu matei alguém? É. É, tu tá vindo direto do presídio? Não, não, não. O cara tá caçando aí no mato. Não, rapaz. Era pra você matar alguém. Pode puxar aí o que quiser. Não tem ninguém, não fiz nada, cara. Não dei nem tiro. Mãe, se você não matou ninguém no meio do mato, isso é um problema. Porque é a resposta que a gente queria ouvir, não é, gente? É verdade. É verdade. Eu queria dar de cara com um matador aqui. Você não é um matador? Eu matei, pô. Já que não é o que vocês queriam, eu matei, matei, matei. Ah, então você tá me pegando. O que o Tom matou o cara? O que o Tom matou o cara? O que o Tom matou o cara? Então você matou o irmão do nosso parceiro aqui, é isso? É? Porque morreu um cara no meio do mato, né, rapaz? Não matei, não. Foi só uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. Vou te passar? Vou te passar? Vou passar uma missão pra ele, pessoal. Vou te passar uma missão pra você, cara. Vamos ver se você é um atirador mesmo. Essa pistolinha aqui de sem vergonha aqui, você vai descer num ataque e vai ser o primeiro a atacar na balada. Mas vai fazer um ataque numa balada e a gente vai mandar um mensageiro primeiro. Você prova seu valor? Tem moral? Beleza, beleza. Tem, tem. Então vamo então. Vamo com nós então. Vamo com nós. Vamo com nós. Tá igual bandidão mesmo. Desceu, desceu. Desceu! Desceu! Desce! 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 A gente tá maluco! Tá maluco! Vamos deixar ele! Vamos ver como ele age! Cadê? Cadê a primeira? Cadê o nosso amigo? Calma aí galera! Calma aí galera! Coloca a mão na cabeça! Coloca a mão na cabeça! Acompanha outro camarada! Primeira missão assassina! Apaga! Cadê a assassina? Apaga! 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 Boa! Não matou! Não matou! Tu não presta pra nada! Ele entrou no ponto da mala não! Ele é o senhor! Esse assassino é bom viu! Vambora! Chegamos! 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 Cadê o assassino? Cadê ele? Aqui! Tá aqui! E aí assassino! Você acha que você tá preparado pra andar com os cafajestas? Eu senti que você ficou com medo de matar aquele maluco lá viu! Não é não! Porque pra mim ele sumiu! Sumiu! E você realmente é um cara bom de bala! Cara! Eu me garanto aí! Maldoso! Maldoso! Assassino! Perigoso! É um assassino periculoso! Periculoso! Ou não! Periculoso! É bandido então ele! Você vai ter que passar por uma fase aqui agora então homem! De recrutamento viu! Se você quiser fazer parte dos cafajestes! Pode se deitar no chão! Isso! Agora rapaz! Você vai imitar! Você vai imitar uma arara! Logo em seguida um cachorro! Depois um gato e uma vaca! Se você errar você sai na hora! Não é recrutado! Não! Tem que falar de novo! Já esqueci o primeiro! Fazer o seguinte! Tu vai imitar um gato, uma arara, uma vaca e um cachorro! Isso! Vamos ver cada vez! Tá! Tá uma merda! Cadê? Cadê? Que é isso? A polícia! A polícia! Que é isso? Eles mataram o assassino cara! Cadê o assassino? Cadê o assassino? Cadê o assassino? Cadê o assassino? Vambora, vambora, vambora! O cara falou ruim e sumiu cara! Tem a polícia ali rapaz! Pai do céu! Tô aqui no teatro! Vem do teatro pessoal! Tem que ir na esquerda! 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 A polícia tá louca! Atirando na gente sem motivo! Cadê o assassino pessoal? Cadê o assassino? Cadê o assassino? Tem que ir no teatro! Tem que ir na frente! O que é esse loirinho aí? Metendo bala também rapaz! Ó pessoal! Vamo lá por uma vez aqui então! Que eu acho que o Degu Caldo vai engrossar viu! O lugar que eu quero abater é esse daqui ó! Tão entendendo? É bom a gente pegar uma posição boa! Aqui ó! Devido a quantidade de gente! Aqui ó! Falou que só tô com a Tec 9! Acho que dá pra gente fazer a cena de filme aqui viu! No Jato todo mundo atira! Sim! Todo mundo atira! Um! Dois! Três! E! JÁ! Tá bom a minha bola! Tá bom! Os caras me acertaram! Vai médico! Vai médico! Me levanta! Ó o médico! Pensa! Poço! Boa! 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 Procede o médico! Procede o médico! Procede o médico! Sai dai médico! O que é essa moça? Sai daí velho, que não morre não doido Vamos embora, vamos embora Revista, revista Nossa, que cara tem muito dinheiro, cara Se pudesse roubar Salma, salma, salma Boa, 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 boa Vai mexe, vai gostando pra nós ver Pessoal, apreço aqui o local Pega tudo, pega tudo Boa noite meus camaradas Ei, não mata essa aí não Essa aí é a morte, hein Essa aí é a morte, ó Nossa senhora, cara Que tiroteio generalizado Nossa, essa coitada aqui é a casal Tá pegando as coisas dela Coitada nada, tentou matar a noia Pessoal, fazer a limpa no local Bora, bora, bora Boa, boa, boa Vai de tudo, vai de tudo Faz a limpa, faz a limpa Nossa senhora Ai, cara Esse vídeo vai estar sendo um esculacho puro, pô Esse vídeo nós é o vilão, cara Vamos ver pro fundo aqui Porta tá trancada? Aqui tá Aqui tá Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Tá limpo Tá limpo, tá limpo Nossa senhora, cara Não imaginei que a bala ia comer desse jeito, não A polícia viu, dói Já meteu bala, né Tá procurado Precisando da folha nossa aqui Tem lá, tem lá Tem lá, tem lá no beco lá Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Matei também, matei também Boa, cara Tem lá na rua principal Na rua principal Tomaram tira de cima Tira de cima Tira de cima Tem pra aí, tem pra aí Tira de cima do prédio, pessoal Em cima do prédio Vamos ralar, vamos ralar Vamos ralar Vamos ralar Chegaram lá como? Helicóptero Chegaram lá pelo helicóptero Nossa, que vídeo maluco, pô Tá descendo aqui pra quê, rapaz? Sai pra lá Ah, vamos embora Vamos embora Resgata os corpos aí Bota o médico pra levantar todo mundo É o médico morreu? Ih, pô TNC alucinado Ai, cara Que que foi isso, maluco? Eu roubei muita coisa, cara Muita coisa Cara, aqui tá tornando uma gangue mesmo Juntou ali o piolho do vídeo passado Os cafajés Pra quem não tá pegando a sequência dos vídeos Eu tento não fazer os vídeos tão sequencial Na questão da história Pra poder né Um ser independente do outro Mas quem quiser olhar aí o vídeo anterior E depois mais um pra trás Vocês vão entender aqui que tá se tornando uma gangue aqui Nós vai vender tudo que nós tá pegando aqui nesse roubo O foda é tomar cuidado com algum tipo de roubo de carga Alguma coisa assim, senão lascou, cara Mas a cidade reiniciou aqui e eu vou finalizando por aqui Essa vida de bandido não tá fácil, rapaz Essa vida de bandido no jogo não tá fácil Que tiroteio foi esse no final doido Muito do nada né Os vídeos tá voltando a ser maluco Daquele jeito de blum 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 Vai trambicando tudo Dá tempo nem de se explicar na história Meu pai amado Turma, se vocês gostam dessas trambicagens aqui Por favor Vocês já sabem o que eu vou pedir pra você né Chumbadinha no like Desce aí a chumbadinha no like Curte o vídeo pra mim Pra me ajudar Se inscreve no canal Pra dar aquela força Dá uma chapiscada aí no like Por gentileza Pedindo de novo Ajuda a nós Ajuda a nós E um grande abraço pra vocês do Paulo Tamo junto Um abraço do Paulo Bandido na situação Falou gente, tamo junto Um beijo Tchau Tchau